Ana Carolina tem 7 anos e está indo para o segundo ano do ensino fundamental. Para voltar à escola, depois de praticamente um ano com as aulas presenciais suspensas, ela mesma escolhe os materiais que vai usar e nem olha o preço. Caneta, isso daqui que eu não sei se a caneta ou é lapiseira. As irmãs dela também vão às compras. Você vai pagar tudo isso? Não, minha mãe. É a mamãe? É, não tenho mais nada. A mãe diz que as listas de materiais estão mais enxutas, mas os preços subiram. Algo que eu tenho tentado é aproveitar alguns materiais do ano passado que não foram usados por causa da pandemia, então alguns cadernos praticamente estão novos. O Procon Goiás divulgou uma lista com 121 itens que pertencem à lista de material escolar, pesquisados em 15 papelarias da capital. A maior variação foi encontrada no lápis preto, número 2, Evolution, que está sendo encontrado no mercado entre R$ 0,75 a R$ 5,20. Uma variação de mais de 593%. Esses produtos não são tabelados, por isso que é importante essa pesquisa. Então mesmo que o consumidor vá em um estabelecimento que não foi visitado pelo Procon, dá uma olhadinha na pesquisa do Procon, ela tem o preço médio de cada um dos produtos. Há 33 anos, o João é dono de uma papelaria. Ele diz que devido à pandemia, a dificuldade de importação de matéria-prima fez com que os preços chegassem mais caros também para o comerciante. Não é que a empresa que está com preço maior está lucrando muito, não. É porque comprou mais caro. É um produto que chegou recente da empresa. É isso que dá a diferença. A pesquisa de preço foi feita entre os dias 14 e 29 de dezembro e apontou também que dependendo do produto, o aumento chega a 81%. A Flávia diz que as escolhas das filhas deixam a lista ainda mais cara. Mas também é um momento tão gostoso de preparar elas para a volta às aulas, então é algo que compensa. Por um lado a gente acaba gastando mais um pouco, mas por outro elas já vão se imaginando na escola, já vão se animando. Essa dona de livraria diz que a economia para quem não se importa em comprar livros que já foram de outra pessoa pode ser grande. Essa diferença chega em uma faixa de 40% do novo, abaixo do novo. E compensa muito, porque você ainda acha muito o livro conservado. O PROCON também diz que nem todo material escolar precisa ser novo e que a escola não pode escolher marca, modelo ou especificar uma papelaria. Para essa psicopedagoga é importante que exista clareza entre pais e escola sobre os pedidos da lista. As escolas que optaram por manter suas listas de material de forma tradicional precisarão sim explicar aos pais de que maneira elas irão operacionalizar o uso desse material em sala de aula ou em casa, porque é importante a transparência dessa proposta para que a família possa até contribuir para que realmente as atividades sejam realizadas a partir desse investimento que está sendo feito. Obrigado. Obrigado.